A Rádio USP apresenta USP Analisa Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade sempre com um convidado especial USP Analisa A qualidade dos alimentos que consumimos vai além da boa aparência dos produtos e dos locais em que compramos Há uma série de regras e órgãos envolvidos na inspeção sanitária desses alimentos que embora sejam desconhecidos de boa parte da população ganharam visibilidade em março do ano passado com a Operação Carne Fraca e mais recentemente com a Operação Trapassa ambas deflagradas pela Polícia Federal para investigar fraudes e um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários e empresas do setor de carne para falar sobre a legislação que assegura a qualidade dos alimentos que consumimos e também sobre as consequências dessas operações USP Analisa dessa semana conversa com o professor Eduardo Saad Diniz e as doutorandas em Direito Penal Vitória Witt de Laurentiis e Sofia Bertolini Martinelli todos eles da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP Sejam todos bem-vindos à USP Analisa Muito obrigada, Thais Para a gente começar, para o pessoal de casa entender como que funciona o controle sanitário de alimentos no Brasil quais que são os órgãos responsáveis por esse procedimento e a legislação que é ligada a ele Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer uma vez mais a oportunidade de compartilhar com a sociedade aqui no USP Analisa os resultados dos nossos trabalhos, da nossa pesquisa científica isso é uma oportunidade extraordinária nós já tivemos aqui a oportunidade de dialogar bastante sobre o caso Samarco a tragédia de Mariana Em dezembro do ano passado Exato, como resultado do nosso grupo de pesquisa violação de direitos humanos no corpo corporativo e agora a gente traz aí uma nova uma novidade aí em relação num ano já após, pouco mais de um ano após a operação Carne Fraca trazendo os resultados da nossa clínica de Food Law foi resultado de uma parceria estratégica que a USP tem com a Universidade de Yale nos Estados Unidos e juntamente com a Vitória Laurentiis e a Sofia Martinelli nós fizemos um projeto esse projeto foi aprovado e desde então a gente mantém aí uma pesquisa colaborativa com essa universidade também de ponta que é a Universidade de Yale a nossa clínica, Thais ela procura precisamente discutir essa questão do controle sanitário mas desde uma perspectiva mais ampla procurando discutir questões desde justiça alimentar passando por governança alimentar até chegar em questões de soberania alimentar então procurando sistematizar aquilo que a gente chama de organização social do alimento agora para falar um pouquinho sobre o controle eu gostaria de ouvir também aqui a convidar a Sofia e a Vitória a discutir um pouco conosco muito obrigado, viu Thais? de modo geral a regulação sanitária ela é exercida por três órgãos da administração pública que são a Anvisa que no caso é o mais conhecido porque é aquele que atua efetivamente na fiscalização e que normalmente é o que encampa as notícias na mídia e de certa forma tem mais projeção social mas também nós temos a atuação do Ministério da Pecuária e da Agricultura que é o MAPA e do IBAMA que o Ministério da Agricultura ele trabalha com as questões de regulação de produtos de origem animal sim, e questões de meio ambiente e o IBAMA muito na questão de agrotóxicos que é um dos tópicos também muito relacionados à questão dos alimentos e essa questão da regulação sanitária ela é feita de forma compartilhada então nós temos várias agências reguladoras órgãos da administração e esses são os principais como a Sofia colocou também se aponta uma desarticulação entre esses órgãos uma falta de transparência que muitas vezes conduz a uma baixa efetividade na regulação de alimentos em matéria sanitária certo e a questão de sobreposição de normas efetivamente porque muitas vezes esses órgãos eles editam normativas sobre os mesmos temas então isso gera uma certa repetição de temas que sinaliza a falta às vezes de coordenação entre eles apesar de que curiosamente Thais nós ainda no começo desse ano nós três aqui do nosso grupo nós tivemos a oportunidade de frequentar o mais importante simpósio internacional da área de controle sanitário curiosamente as perspectivas sobre o Brasil eram sempre positivas eram sempre otimistas se dizia apenas com base no acesso a informação de internet que nós tínhamos um modelo de controle coordenado articulado e muito eficiente não obstante nós aqui temos uma perspectiva quando a gente vai para a realidade de fato do controle sanitário não é bem assim ou seja o pessoal lá fora acho que não está muito inteirado com o que acontece aqui dentro é que na verdade lá também eles tratavam um pouco mais a perspectiva de planos nacionais em termos de segurança alimentar e em abstrato a nossa lei é muito bonita como acontece com várias legislações que nós temos no Brasil mas eu acho que faltava a eles um pouco da perspectiva concreta de quem realmente vive aqui então a gente pode dizer que na verdade essa legislação aqui no país não funciona muito bem ou não efetivamente como a Sofia colocou acho que ela se referiu a Lousan que é a nossa lei orgânica em matéria de segurança alimentar e nutricional e realmente apesar de ser uma legislação bonita a ação voltada para efetivamente realizar o direito à alimentação ela envolve não só a necessidade de uma legislação efetivamente útil e eficaz ao que se propõe mas também políticas públicas alimentares e esse é um grande problema no Brasil nós vemos hoje uma dificuldade do governo em articular elementos para elaborar políticas que realmente tenham como objetivo a realização do direito à alimentação então nós temos por exemplo políticas de distribuição de renda condicionada que são utilizadas para essa segunda finalidade que seria uma finalidade alimentar mas que também cabe uma crítica aí porque o direito à alimentação ele tem perspectivas amplas ele é multidimensional e por vezes essas políticas por exemplo acabam focando exclusivamente em uma única dimensão desse direito que é a dimensão do acesso e quando na verdade a sua efetiva e completa realização ela depende de uma efetiva atender outras questões como a qualidade dos alimentos por exemplo isso tudo é claro que a segurança sanitária do alimento ela é muito importante mas ela é um dos aspectos que se insere num contexto muito maior daquilo que nós por exemplo na clínica entendemos por regulação alimentar que muitas vezes ela numa perspectiva mais restrita ela seria vista mais como essa questão sanitária mas quando a gente parte de uma ideia de direito alimentação para entender aquilo que é regulação alimentar a gente chega em perspectivas muito amplas como essa de políticas públicas que é o que traz efetivamente essa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional e o que a gente verifica nesse meio do caminho é como esse direito acaba sendo fragilizado justamente porque essa desconexão que a gente de certa forma visualiza entre as agências que atuam na vigilância sanitária nos órgãos que trabalham nesse sentido essa desconexão se expande para outros aspectos da legislação também então isso é somado a questões por exemplo como padrões internacionais de regulamentação e hoje o que talvez para nós seja algo mais exponencial que é a atuação normativa digamos assim das corporações multinacionais transnacionais que tem uma influência muito grande apesar de a gente não saber atribuir em muitos aspectos a responsabilidade enfim as capacidades normativas aos órgãos estatais essas empresas atuam efetivamente na vida das pessoas de modo geral nesse sentido também em questões sanitárias a gente está falando um pouquinho de legislação o que a gente poderia colocar que existem de diferenças entre as regras que a gente vê aqui no Brasil e em outros países do ponto de vista teórico existem duas perspectivas muito interessantes essa que a Sofia Vitória vem trabalhando muito bem que é a questão do controle sanitário em oposição a isso um reforço do direito à alimentação essa perspectiva ainda do ponto de vista teórico pode ser marginada entre o dever negativo e o dever positivo em relação ao direito à alimentação o que é que significa isso o dever negativo é que nós na solidariedade humana que a gente tem na comunidade nós não podemos ser coniventes com o fato de que pessoas passem fome ou com o fato de que pessoas são privadas efetivamente do direito à alimentação por outro lado em dever positivo nós temos que assegurar que essas pessoas vão ter todas as condições de exercer o seu direito à alimentação negativo eu não deixo a pessoa passar fome positivo eu promovo todas as condições para que a pessoa tenha esse direito à alimentação garantido agora do ponto de vista específico acho que a Sofia e a Vitória podem falar muito bem sobre isso eu creio que também uma dificuldade associada ao direito à alimentação é precisamente na questão de ser um direito com essas múltiplas dimensões é que como a Sofia e o professor Eduardo colocaram quando a gente trata do direito à alimentação nós não nos restringimos só à questão do valor calórico ou do acesso ao alimento mas questões relacionadas à segurança nutricional e também uma associação que não é tão imediata mas a própria cultura o direito à alimentação está muito relacionado à cultura também é preciso reconhecer que há essa dificuldade em contemplar culturalmente essa diferenciação que realmente precisa ser contemplada que existem comunidades que têm hábitos alimentares específicos que têm demandas específicas para serem atendidas e em relação a essa possível diferença do Brasil em face de outros países no que tange à vigilância sanitária e ao controle à regulação dos alimentos o que nós podemos perceber é que existe na verdade um alinhamento internacional existem estándares de controle sanitário então mais ou menos na maior parte dos países existem essas agências ou órgãos governamentais que são responsáveis por fiscalizar o controle sanitário de alimentos de medicamentos produtos farmacêuticos mais ou menos na mesma medida então existe essa tentativa de alinhamento internacional com padrões internacionais de maneira a garantir uma certa eficiência nesse controle é que no caso hoje são exponentes em termos de questões sanitárias o acordo SPS que foi firmado no âmbito da OMC e que também está relacionado a esse acordo o Codex Alimentários que é uma uma iniciativa da ONU da FAO que é uma das organizações da ONU e esses dois instrumentos internacionais congregam então bastantes países que se alinham e buscam até porque questões sanitárias também influenciam em questões comerciais o Brasil como grande exportador de alimentos a América Latina de um modo geral como grande exportadora de alimentos procura de uma certa maneira se alinhar a esses padrões internacionais para garantir que essas exportações cheguem a outros países cumprindo essas normativas internacionais porque a grande questão do SPS está relacionada realmente a restrição não sem motivo firmado do âmbito da OMC então todas as vezes que um país ele cria uma barreira sanitária essa barreira sanitária precisa ser cientificamente comprovada justamente para não gerar uma restrição comercial injustificada então isso demonstra como esse direito à alimentação tem uma complexidade muito grande como ele está inserido em múltiplas dimensões e como a gente não pode olhar para o problema de uma maneira restrita como isso requer analisar de uma maneira muito ampla enfim abranger inclusive questões de comércio internacional que a princípio parecem muito distantes da atuação da Anvisa e juntando essa questão do controle sanitário também com essa questão do direito à alimentação ano passado a gente teve um caso muito emblemático durante o Rock in Rio que uma renomada chefe teve 160 quilos de produtos de origem animal que estavam dentro do prazo de validade tudo certinho esses produtos foram apreendidos no estande pela vigilância sanitária devido à falta de um selo isso causou uma polêmica muito grande principalmente nas redes sociais a qualidade de um alimento o fato dele estar dentro das condições de consumo está restrito a esse selo o que seria esse selo? essa questão do selo considerando a parte normativa que é aquilo que a gente realmente pode palpitar aqui hoje o selo ele busca atribuir a esse alimento alguma característica alguma certificação alguma qualidade e então existe todo um procedimento para apurar se ele atende essas normativas no caso do Rock in Rio eu especificamente não sei dizer se é dessa chefe eu me lembro que houve duas questões distintas a primeira delas foi de alimentos não certificados em absoluto que nós não conseguimos identificar a procedência e aí me parece que esse caso é um pouco mais grave né porque enfim nós temos as questões dos frigoríficos frigoríficos clandestinos então são um problema talvez mais complexo que enfim não seja não tenha sido esse né que tenha causado essa polêmica toda e teve a questão do você sabe o nome do selo é o selo de inspeção federal que é até onde nós sabemos né também esse caso envolveu alimentos né que eram comercializados sem esse selo de inspeção federal que é obrigatório para todos os produtos de origem animal né que isso é carne leite mel ovos e também complementando a questão da rotulagem apesar da nossa deficiência né no sistema de rotulagem até então houve também uma discussão sobre uma tentativa de retirada da rotulagem de produtos transgênicos também que leva a discussões sobre o direito do consumidor o acesso a informação sobre o alimento apesar dessas deficiências em si esse selo ele representa teoricamente que aquele produto ele foi devidamente inspecionado pelas agências fiscalizadoras competentes e responsáveis então de certa forma além de atestar a qualidade do alimento o selo nesse rótulo ele garante ao consumidor em certa medida que o fabricante ele seguiu os cuidados necessários na elaboração na manipulação na conservação higiene e produção em geral daquele alimento não obstante Thais o selo está inserido na dinâmica da organização social do alimento né apesar de que o selo reflete esses padrões internacionais de segurança o rótulo pode impactar na diversidade cultural do alimento o que é que eu quero dizer com isso né apesar de assegurar características e qualidades muitas vezes nós podemos estar simplesmente criando regras para produtores locais sem que nós tenhamos ou sem que nós estejamos condicionando que esses produtores locais possam produzir a partir dessas novas características e qualidades foi assim não só no caso do Rock in Rio mas foi assim também na Copa nós agora recentemente vivenciamos aquela situação de certa forma trágica da exportação de carne bovina para a Turquia por conta das características e qualidades por conta da história do selo os animais ficaram presos por mais de seis dias no porto né quer dizer sem falar em todo o sofrimento do animal a gente precisa pensar em como é que esse rótulo ou garantir qualidade da produção não sacrifica a diversidade cultural local né esse é um dos objetivos principais da nossa clínica né introduzir cada situação de controle sanitário na integral organização social do alimento e sistematizá-lo em medidas de justiça alimentar governança alimentar e soberania alimentar bom vamos falar um pouquinho então de operação carne fraca né há cerca de um ano a polícia federal deflagrou essa operação que investigava aí um esquema de corrupção envolvendo fiscais sanitários e empresas do setor de carne essa operação inclusive teve a continuação recentemente com uma investigação de fraudes na emissão de resultados de análises laboratoriais para certificação de produtos em estabelecimentos registrados no selo de inspeção do serviço de inspeção federal na avaliação de vocês que impactos essas duas operações trouxeram tanto em termos jurídicos quanto em termos econômicos para o país arrisco dizer que essa avaliação de impactos pelo menos no curto prazo quando deflagradas as operações enquanto noticiadas exaustivamente na mídia ela gera um impacto momentâneo e negativo no mercado isso gera uma desconfiança do consumidor as pessoas começam a fazer memes na internet dizendo que você efetivamente não sabe o que tem na sua carne os garotos propaganda começam a aparecer nas circunstâncias mais engraçadas possíveis mas talvez em razão das próprias condições do mercado e dos atores econômicos que são restritos nesse caso no mercado da carne especificamente que são poucas as empresas que atuam nesse setor no Brasil eu acredito e os resultados econômicos tem demonstrado isso acho que o professor Eduardo está mais capacitado para falar sobre o tema do que eu que o impacto é na verdade muito pequeno o que a gente o que se verifica no longo prazo depois que todas as notícias desaparecem digamos assim que o impacto midiático diminui é que as pessoas voltam a consumir esses alimentos porque é o que você tem efetivamente para comprar no mercado e a história toda acaba produzindo pouco impacto social e pouco impacto econômico também para essas empresas eu creio que poderíamos acrescentar também que a operação carne fraca ela corre o risco corre um grande risco de seguir talvez o mesmo caminho da operação lava jato que é efetivamente se tornar uma operação muito grande mas meramente simbólica que é justamente essa questão que a Sofia colocou que apesar de toda todo esse foco da mídia da questão que foi deflagrada em face do consumo venda e comercialização de carnes as pessoas efetivamente não deixaram de consumir então uma operação dessa escala que sequer foi capaz de efetivamente mudar a concepção das pessoas sobre as suas escolhas e seus hábitos alimentares ela trouxe um impacto muito pequeno e existe também uma outra questão quando a gente fala dos grandes frigoríficos das grandes corporações transnacionais em matéria alimentar que é a questão da dependência da própria comunidade em face daquelas corporações porque efetivamente as corporações elas estandardizam as nossas opções de consumo então o que se pode verificar hoje nós temos grandes corporações transnacionais no setor alimentar que ocidentalizaram as opções de consumo das pessoas e então de certa forma o exercício dessa opção de escolha ele também é condicionado por aquilo que as corporações produzem e toda essa problemática de coesão social que a corporação gera apesar dessas deficiências então eu creio que o grande mérito dessa operação carne fraca deflagrada pela polícia federal é justamente reabrir a discussão sobre a soberania alimentar justiça e injustiça alimentar de forma a estimular novas iniciativas por exemplo de pesquisa e do próprio compliance em matéria de corporações alimentícias eu concordo plenamente com o que vem dizendo a Sofia e a Vitória que ainda se trata é o momento ainda de avaliação de impacto ainda precoce e se é que nós vamos nos posicionar ele ainda é pequeno ele ainda é reduzido controlado as pessoas não deixaram definitivamente de consumir carne e mais do que isso existe sim uma situação um contexto de dependência comunitária e a nossa clínica a gente vem discutindo o porquê dessas situações num primeiro momento nós diagnosticamos um processo de gestão de crise excelente especialmente nos seus padrões de comunicação da empresa perante a sociedade vale dizer vale lembrar que essas empresas dominam a agenda de mídia por outro lado existe sim excelentes estratégias de controle do prejuízo dessas empresas os resultados econômicos eles vêm sempre acompanhados de um rigoroso controle por parte do regime corporativo e por fim com todas essas estratégias de gestão de crise e controle dos resultados econômicos também há ali presentes estratégias de neutralização do conflito e rotinização do conflito dois dias depois por exemplo de ser deflagrado o escândalo estava o presidente Temer na churrascaria comendo ali um rodízio de tal forma a naturalizar aquela situação isso faz com que definitivamente nós não tenhamos a percepção do dano se a gente não tem a percepção do dano a gente se afasta enquanto vítima e enquanto vítima a gente se afasta também do fato de ter uma rejeição moral ao regime corporativo E no final das contas ficou comprovado que esses produtos de fato faziam mal à saúde o consumidor que se sente lesado o que ele pode ser feito o que ele pode fazer nesse sentido Então no contexto da operação carne fraca logo em seguida as acusações e tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu a Anvisa e o Ministério da Agricultura lançaram notas públicas e foram as únicas manifestações que nós pudemos encontrar publicamente desses dois órgãos em que na verdade não se chegava a conclusão nenhuma não havia nenhuma afirmação efetiva de que esses alimentos estariam ou não estariam seguros para consumo o que a gente sabe é que fraudes alimentos ocorrem há milhares de anos sempre aconteceram e não são definitivamente uma novidade surgida com a operação carne fraca mas até o momento nós também não encontramos nada que afirmasse ou não afirmasse por propriedades impróprias ou próprias características melhor dizendo características impróprias ou próprias para o consumo em relação a esses alimentos até porque o que acontece é que a fiscalização muitas vezes ela vem depois que o consumo já ocorreu então fica um pouco difícil estabelecer ali se aquele alimento estava ou não contaminado claro que se gera algum tipo de doença manifesta a pessoa vai ao hospital existe algum tipo de diagnóstico de intoxicação alimentar mas o controle anterior que em tese especialmente no caso da operação carne fraca que vem mais voltada para uma questão de corrupção do que efetivamente de fraude alimentar e é isso que a gente também não pode esquecer que o foco principal da operação carne fraca a princípio era uma questão de corrupção e não da fraude de alimentos em si então isso tudo vem um pouco prejudicado em relação a nocividade ou potencial de dano desses alimentos como a Sofia colocou essa possibilidade de reparação de todos os consumidores que efetivamente foram lesados em face daquilo que foi deflagrado na operação ela é em realidade muito improvável porque até onde nós sabemos sobre o nosso conhecimento no que tange a reparação desses danos existem sim vias para buscar essa reparação só que no sistema brasileiro elas estão muito limitadas a via do direito do consumidor então via CDC então o consumidor ele pode ingressar na justiça como há previsão no nosso código de defesa do consumidor pedindo a reparação não só em face do frigorífico em si mas também dos estabelecimentos que colocaram a carne à disposição porque no nosso sistema de normas há essa possibilidade de ingressar em face de outros agentes da cadeia tendo em vista que a responsabilidade pela qualidade pela segurança do produto ela é solidária entre todos os entes que participam dessas fases de produção do alimento exatamente Thais a grande dificuldade é que a gente fica sempre limitado com o problema de produção de prova a gente nunca consegue identificar as deliberações dos dirigentes responsáveis mas a grande novidade que é bastante interessante na carne fraca é a sua comparação com as outras operações e aquilo que a gente faz no nosso grupo de estudos a gente tem na Lava Jato uma vitimização invisível você Thais você não se sente vitimizada pela Lava Jato ao passo de que é cotidianamente vitimizada por ela na Samarco a vitimização é difusa há distintas possibilidades de dano postas ali vitimizando as pessoas o dano social o dano econômico até em custos morais e sociais agora a novidade da carne fraca é que o dano é concreto está no seu prato de comida e essa oportunidade que a gente tem de resgatar o sentido da crítica à organização social do alimento no Brasil mas eu queria agradecer muito a oportunidade de trazer de compartilhar aqui os nossos esforços de pesquisa com você obrigado viu Thais pela oportunidade obrigada professora infelizmente nosso programa chegou ao final eu gostaria de agradecer então a participação do professor Eduardo Saad Diniz e das doutorandas em direito penal Vitória Vitti de Laurentiis e Sofia Bertolini Martinelli todos da faculdade de direito de Ribeirão Preto da USP o programa de hoje fica por aqui até a próxima semana você ouviu USP Analisa um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto produção do serviço de comunicação social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone apresentação Thais Cardoso Legenda Adriana Zanotto